Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar o nosso modo FIFA Street Modo World Tour, né? O nosso game FIFA Street Modo World Tour. Vamos jogar aqui um 3 contra 3 nesse vídeo. Como vocês lembram, desbloqueamos essa terceira etapa aqui, né? Onde envolve a Europa toda e não só a Itália. Tem muita competição aqui para a gente jogar. Então para dar uma variada, a gente está jogando muita competição de 5 contra 5, né? Que é o que tinha. Vou dar uma variada, vamos para um 3 contra 3 aqui. Vamos ver qual que é desse campeonato. Olha só, aparentemente não tem goleiro, né? É um golzinho pequeno. Ah tá, esse last man, se não me engano, é aquele que você faz um gol, você tira um jogador do seu time, até a hora que você ficar com apenas um jogador. E aí você tem que ficar, tipo, 3 contra 1 se os caras não fizerem gol, né? Então vamos jogar com Pezão Menino e Ronaldinho. Então vamos lá, vamos embora para o jogo. Aqui como uma competição, exatamente, né? Vamos botar aqui uns uniformes diferentes. Eu preciso arrumar isso aqui. Alguma coisa que eu alterei ficou com uma camisa vermelha no uniforme 2. Na verdade, ia precisar de camisa verde. Preciso ajeitar isso. Então vamos lá. Vamos colocar o nosso uniforme casual aqui. Tá, e a quadrinha? Olha só, eu acho que é aquilo mesmo. Vamos lá. Olha o Pezão, olha o Pezão. Já foi pousadinha, já quase tomou gol. É hora de tentar os drible aqui, ó. Apesar que eu preciso comprar mais coisas. Não tem muita coisa ainda, ó. Como eu ganhei algumas competições, eu preciso comprar mais coisas. Olha o menino, olha o menino, olha o menino. Olha a ousadia dele. Tem elástico, como vocês puderam perceber, algumas coisas, mas... Ainda tem muito drible para a gente desbloquear, ó. Aí já risco um cara da lista, fica o Ronaldinho Pezão. E aqui basicamente o drible não faz tanta diferença, porque o que vale aqui é o gol só, né? A gente pode até driblar, fazer uns gols bonitos e tal, mas... O que interessa aqui, na verdade, é a bola na rede, né, Ronaldinho? Então vamos lá. Vamos lá. Ronaldinho tentou a caneta aí, ó. Aí, ó. O cara fez o gol. Dois contra dois agora. Vamos lá, menino, Pezão. Pezão sem dibre nenhum, quase. Tentou uma batida, pegou no cara. O cara mandou no meio da praça ali. Pegou na trave, Ronaldinho. Vamos, Ronaldinho. Vamos, Ronaldinho. Vamos, Ronaldinho. Toca no menino Peçal. Meio sem ângulo ali. Nossa, que drible estranho que passou. Pezão na trave, Pezão. Não erra esse gol, que agora o cara não vai perder. Pior que o cara vai. O cara também é ruim de bola ali. Pezão. Olha que beleza. Vamos, vamos. Pezão, Ronaldinho. Olha que raça, rapaz. Pezão pedalou. O Ronaldinho perdeu. E aí, complica, hein? O cara também não faz ali, velho. Vamos. Pezão. Puxou bonito. Pegou no cara. Ronaldinho. Pezão. Caramba, velho. Não sai gol. Olha os caras chegando aí. Olha os caras chegando aí. Aí não tinha como. Essa ameaçada que ele deu quebrou o Pezão ali, ó. Ele ameaçou chutar. Quebrou o Pezão. Pezão, na verdade, já tava perdido desde o começo, né? Então, vamos lá. É um cara só. Pezão. Pezão. Hum. Aí pode complicar, hein? Aí pode complicar, hein, Ronaldinho. Pode deixar bater, não. Boa trava. Boa trava. Vamos, Pezão. Vamos, Pezão. Pezão muito lento pra fora, velho. Parece fácil, mas não é tão fácil não, mano, fazer gol. Porque o chute é manual, como eu já expliquei nesse jogo. Vamos, Ronaldinho. E agora entregou. Agora entregou, Ronaldinho. Aí, entregou, mano. Entregou no pé do cara. Olha o chute do cara, mano. Olha o chute do cidadão, rapaz. Tá. Vamos continuar. Vamos botar outro time aqui. Esse time aqui não foi pra frente, né? Quase que eu ia te competir errado. Não é essa. Aberdeen. Vamos lá, mano. Brincamos muito, velho. O esquema aqui é fazer gol rápido e é isso mesmo. Não adianta ficar driblando muito porque não conta nada driblando. Só pra ficar mais bonito a jogada e tal, mas... Não conta nada. Fazer drible ali não faz diferença. Então, vamos botar um outro time aqui que não jogou. A ideia aqui é gol, mano. É bola na rede. É o que move esse modo aqui. É fazer gol pra eliminar o adversário. Bola dos caras agora. Levante. Ah! Na trave. Foi dibrado. Levante. Chegou bem. Pôs ordem na casa. Chó. Tá lá. Levante. Pôs ordem no barraco ali, ó. E ó o passe. Faz aí, Chói. Faz aí. Sem ninguém no gol. Sem nada. Ali é caixa, né? Começamos igual aquela hora. Pode deixar cair. Levante. Tentou. É caixa. Aí é caixa. Errei a jogada. Não era pra chutar dali. Na verdade, apertei errado e... Abriu tudo. O cara puxou e guardou. Levante. Bolão. Bolão. Prestes. Pra fazer, filhão. Quase errou. O cara quase errou. Pegou no pé da trave ali. Levante contra dois. Nossa. O chute do maluco. Hum. Entregada de paçoca. Boa. 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 O cara tá ligeiro, hein? Vamos. Voltou. 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 Trave. Linda. Tem que meter coerinha porque não tem quase drible o devante. Então... Tem que ir no... Né? No pãozinho com linguiça. Fazer o básico. O devante tá numa briga louca ali no canto. Hum. Na trave. Boa. Boa escapada. Vamos. Pra cima deles. Pra cima deles. Levante. Tá lá. Deus do anticorpo. Passou... Passou bem o primeiro. Conseguiu agora ter alguma liberdade. Como não tem nenhum drible. Ele tem que correr, mano. O cara tem que correr. Não tem drible, velho. Tem que fazer o simples ali. Mas tá lá. Consegui uma vitória. Vamos lá. Entrega os prêmios aí. Ó, a gente pode catar um maluco. Mas a gente não vai catar ninguém. Porque, né? Vocês estão ligados que a gente não vai trocar por esses caras aqui. Eu só trocaria se aparecer algum cara da série. Tipo, um Vidal. Algum cara assim. Aí esse seria até interessante pegar. Ó. A gente desbloqueou algumas coisas interessantes aí, ó. Calção da Adidas. Street Killers. Não sei bem o que é aquilo. A gente desbloqueou. Ó. Vamos ver o que mais temos aqui. Tem torneio de futsal. Temos aqui um 4 contra 4. 5 contra 5 torneio. 3 contra 3. 5 contra 5 torneio também. 4 contra 4. Freestyle. 5 contra 5 match. 5 contra 5 torneio, tá? Eu vou tentar mesclar um pouco aqui. Então vamos tentar pegar um 4 contra 4 aqui. Vamos ver como que é esse esquema. Vamos mudar o nosso time, ó. Ele é um Parrela. Cardenas. O Schoen acabou de jogar. Então vamos botar. Ronald Dibri. E o Janderson mesmo. E vamos embora. Eu não sei bem como que funciona a coisa aqui. Vamos ver no jogo. Ó. Tá aí, ó. Mitsafissi contra Street Kings. Esse cara é, né? É os reis da rua aí, ó. Os reis da rua. Ronaldinho. Tá, aparentemente quem preenche aquele número de bolinhas ali com gols primeiro tem que ganhar o jogo, né? Então... É um jogo normal. Ó. Controle desligando. Ronaldinho puxou bonito. Bateu! Tá lá! Ronaldinho. Ó. Fez a pretensão o outro tentando pegar ali, mas não conseguiu tomar. Só puxou, esperou, era certo e caixa, velho. Quadrinha bacana essa aqui. Ah, me fazer ousadia aqui, mano. Quer fazer ousadia aqui, mano. Acima do Ronald Dibri. Toma essa caneta aí, rapá. Ó. Pega no Cardenas. Vamos, vamos, Cardenas. Ah. O cara quer fazer ousadia aqui, rapaz. Pra ela. Tá meio louco. Jantzson. Jantzson puxou ele é artilheiro. Ele não tem muito essa, não. Ele puxar e chutar. É o cara que tem o cheiro do gol. A batida. Escantei aqui? Acho que não. Não tem, ó. Ronald Dibri. Ronald Dibri. Ronald Dibri. O cara é, né? É a raça que prevalece ali, ó. Puxou o maluco. Parece aquelas botas de nego que trabalha em açougue. A bota branca do maluco ali, ó. Esse cara que toma o Dibri ali, ó. Dribri. O cara parece aquelas botinas de nego que trabalha em açougue, velho. Que bagulho estranho, mano. Ronald Dibri. Opa. Opa. Chuta, filhão. O cara não responde. Tinha feito uma bela jogada. Ó, o cara cheio da razoadinha ali, ó, rapaz. Ó, botina de açougueira aí. O cara tá vindo pro chute. Perdeu. Olha esse gol, mano. A chance clara é o cara errou. Aí num rebote o cara faz. É típico, né, mano. Cardenas. 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 Faz o básico. Cardenas é o jogador de defesa ali, né? Não tem que ir nas habilidades. Ganhou na cara do goleiro, né? Vai chutar, ó. Ele ficou preto no meio da jogada. Não sei se aqui no replay vai dar pra ver. Mano, o cara ficou negro no meio da jogada. Depois do nada ele ficou normal. Eu não sei como que some com aquelas paradas de baixo. Então vai ficar na tela. Ah, não. Tirei aí. Quer ver, ó. O cara tava normal. Aí ficou negrão. De perto com certeza não vai aparecer. Ó, o cara ficou negroso. Acho que no replay não vai dar pra reparar. Ou então foi só impressão minha. Do nada. O cara escureceu depois. Ele ficou mais claro, velho. O cara, né? É, não vai dar pra ver no replay. Mas eu tive impressão no jogo isso. Dibre. Os caras chegando. Janderson. Ó, bota de açougueiro, mano. O cara tá fazendo um gol, velho. Puxou bonito. Bateu pro gol. Puxou bonito e bateu pro gol, velho. Coelho não tem essa, não. Coleirão só assistiu. Janderson. Vira aqui. Vira aqui. Ronaldibre. Ronaldibre. Rapaz do céu. Acabou com o jogo. O cara fez até gol de vôlei, mano. O cara fez até gol de vôlei na quadra, velho. É o Ronaldibre. O cara destruiu com o jogo. Olha isso. Vai, goleão. Pega lá. Sem chance, velho. Você é louco, Cachoeira. 5x2. Ronaldibre. Ó como o cara muda, cara. Esse cara mudou também agora. O rosto do cara muda, velho. Nossa, que sinistro. Já vi isso no FIFA 15. Mas não sabia que num jogo antigo como esse existia isso. FIFA 15 é um cabelo. Que se você coloca de longe, ele parece que o cara tá careca. Quando chega mais de perto, o cabelo, tipo, parece. É bem bizarro, velho. Vai pra catar jogador aqui também. A gente vai pular isso. A gente não vai catar ninguém aqui, não. Ganhamos aí umas paradas aí, ó. Bermudinha dadidas. Eu preciso colocar drible nos caras aqui, mano. Porque tá muito tenso ainda. Tem muita coisa fechada, travada. Então não tá saindo quase nada. Mas é isso aí, pessoal. Vamos encerrar aqui o vídeo de hoje. Um vídeo um pouco mais rápido, creio eu. Mas espero que vocês tenham curtido. Aí na sequência a gente vai voltar com o restante dos campeonatos aqui. Vou tentar jogar um campeonato. Jogar algumas partes diferentes. Depois jogar um campeonato. Pra não ficar todos os campeonatos pro final. Porque deve ficar bem repetitivo. Mas vou tentar dar uma mesclada aqui, certo? Se você curtiu, deixa o like aí. Apoia a série. Fala o que você tá achando aí. Comenta aí. E na sequência a gente volta com mais vídeos aqui no canal, certo? É isso aí. E até mais.